Você é a pessoa mais importante do filme da história da sua vida. Sem você, não tem o filme da história da sua vida. Se você não estiver se sentindo bem, se você não estiver se sentindo com felicidade, em estado de harmonia, em estado de amor, em estado de alegria, o filme da sua vida não vai ser bom, não vai ser bom. Vai ser um filme de terror, vai ser um filme e um desespero. Deus que me perdoe, eu não quero que você vivencie isso. Eu quero te ajudar a fazer do filme da sua vida um filme maravilhoso. Quando a gente faz uma novela, quando a gente faz um filme, quando a gente faz um espetáculo de teatro ou uma série, existe um dos personagens que é o mais importante, o protagonista ou a protagonista. Esse personagem tem que ser tratado com muita delicadeza. Esse personagem tem que ser construído com muita atenção. Esse é o personagem principal de uma história. É aquele personagem ao qual todos nós que estamos por trás damos mais importância. Aquele que a gente olha de forma mais atenta. Aquele que a gente percebe mais os detalhes, enriquece mais as nuances dessa personagem. Aonde a gente olha com mais carinho, com mais amor. Todos são importantes, porém esse a gente não pode errar. Esse protagonista a gente não pode errar. Ou a protagonista. Assim é no filme da sua vida.